Música Tudo bom com vocês, pessoal? Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal JM Soluções, eu sou o Zé Maria. Para esse vídeo de hoje eu estou aqui na minha banca com esse ventilador da Mondial, esse daqui é o Maxi Power 30. Esse ventilador aqui chegou aqui para mim totalmente morto, não dá nem sinal de vida, não vibra, não faz absolutamente nada. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai ver se consegue ressuscitar esse ventilador para a gente que é técnico, a gente sabe que na maioria das vezes, quando acontece isso, ele não dá nem sinal, não vibra, não faz nada, na maioria das vezes é fusível térmico dele que queima. Então, a gente vai estar ensinando nesse vídeo como está fazendo o teste, um teste bem simples aí, que você consegue identificar rapidamente, sem precisar desmontar nada, se realmente é o seu fusível térmico que está queimado. Vou estar também explicando para vocês aí de forma bem detalhada o que faz estar queimando os fusíveis térmicos dos ventiladores aí em geral. E a gente vai estar ensinando também a estar fazendo o teste aí na tua bobina, para ver se ela está boa para uso, para ver se ela não está em curto ou se está esquentando, porque quando acontece de queimar fusível térmico, não basta você ir lá e só colocar outro no lugar, colocar para uso e boa. Tem que sim estar realizando alguns testes, se a tua bobina está em curto, se a tua bobina está esquentando, senão você vai colocar o fusível térmico, novamente, e se realmente aqui for o fusível, a gente vai estar fazendo a troca aí, passo a passo aí para vocês, para vocês estarem acompanhando aí, de forma bem simples, sem estar mexendo aí no rebobinado de fio, que a gente sabe que os rebobinados de fio hoje em dia é uma afiação muito frágil, qualquer coisinha ali quebra, então não é correto eu estar fuçando ali no rebobinado, para estar, caso for fazer a troca de um fusível, tem outras formas bem simples que a gente faz aí, que a gente até tem, tem alguns vídeos aí no canal, mas com outros modelos, a gente vai fazer especificamente com esse da Mondio aqui, ok? Então vamos lá, só lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações logo do lado, e deixa marcada a opção todos, para você não estar perdendo nem uma novidade aqui do canal. Então se você já é inscrito, corra lá e olha se o seu sininho é ativado, e marcada a opção todos, que dessa forma toda semana aí que a gente posta vídeo, a partir do momento que a gente subir o vídeo, o YouTube já vai estar te notificando, dessa forma você não vai estar perdendo nada aqui do canal. Já vai logo abaixo, já deixa o seu joinha aí para estar ajudando o canal, que isso é muito importante para a gente estar sempre ativo aí, para toda semana estar postando muitos vídeos e muitas novidades aí para vocês, ok? Compartilhe o vídeo para estar ajudando a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Então vamos lá, então vamos desmontar aí, tirar essa grade da frente dela aqui, elas que são só com travinhas aqui na lateral, são travas, às vezes não dá para focar aqui, só você ir apertando aqui, vai soltando todas. Beleza, já tiramos. Primeira coisa, sempre quando você retira, sempre quando um ventilador não dá nem sinal de vida, como está esse daqui, totalmente morto, ou esse daqui que a gente vai ver se consegue ressuscitar ele, sempre verifica se ele não está travado. Qual que é o teste que você tem que fazer? Roda com o dedo, dá aquela rodadinha. A partir do momento que você tira o dedo, ele tem que continuar girando, se ele dá aquela travada brusca é porque ele está rodando pesado, ou seja, precisa de uma lubrificação, se a lubrificação não resolver, tem que estar substituindo a bucha. Porque o que faz muito também, uma das coisas que faz muito ele esquema o fusível, é aonde ele trava o eixo dele aqui. Às vezes ele gruda o eixo dele na bucha, daí ele fica tentando rodar, mas não vai. Ou fica dando aquela rodada, fica trabalhando forçado. Aí com isso, a bobina vai aquecendo, 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 e rompe o fusível, ok? Então sempre verifica. Porque se você colocar um outro fusível térmico no lugar, ou se você optar em fazer uma ligação direta, aí daqui a pouco também a gente vai discutir isso, se compensa ou não fazer ligação direta, se você colocar um outro fusível no lugar, ou fazer a ligação direta, se tiver travado, você não vai conseguir usar ele. Você pode ter certeza que não vai rodar do mesmo jeito. Vai esquentar, 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 ok? Então sempre faz esse teste aqui, primeiramente, se ele está travado, ok? A gente tem vídeo aí no canal onde a gente ensina a fazer a lubrificação de forma correta, com óleo correto. Tem o vídeo também onde a gente ensina aí de maneira bem simples, ela está trocando as buchas dele também, caso vocês precisarem. Vou estar deixando tudo aí na descrição, ok? Vamos retirar aqui a hélice dele, para retirar, você tira isso daqui, essa porca dele aqui rodando no sentido horário, tá? Mesma coisa de estar apertando, ela é rosca, ao contrário, aqui você já retira. Como a gente viu, ele já está levinho, então se ele estiver aqui com o fusível queimado, não foi porque travou, ok? Mas esse é um dos motivos que faz ele queimar o fusível também, que ele travou. Vamos retirar agora essa grade aqui da frente, que daí já vai ficar mais pequeno para a gente trabalhar. São só travas também, ó. Aqui você aperta elas aqui, ó, e vai liberando uma por uma. Ó, peça aqui de baixo, pronto, aqui já fica mais pequeno para a gente trabalhar. Já retiramos. Ó, agora vamos aqui para a parte de trás. Tem alguns que tem um parafusinho aqui, ó. Esse daqui não, esse daqui ele é encaixado. Vamos ver como que a gente tira ele, ó. Você tem que colocar uma chave aqui dentro, ó, desse recorte aqui, ó. Aqui, ó, você abre e puxa, ó. Ó, abre ela, ó, para liberar, ó, e puxa. Ó, puxou, ele sai, ó, tá vendo? Se você não abrir, você não consegue tirar, ó. Porque ele fecha, ele fecha esse pino aqui, ó. A partir do momento que você abre, ele libera ali, ok? Tiramos, vamos prosseguir aqui. Vamos retirar agora essa tampa aqui de trás. Retirando apenas essa tampa aqui de trás, a gente já consegue fazer o teste para ver se realmente é o fusível dele que está queimado. Ó, aqui também são travas, ó. Para a gente retirar aqui, ó. Ergue ela aqui, ó. Ó, vai liberando uma por uma. Liberei essa. Vamos lá para a próxima agora. Beleza, ó. Ó, liberei as duas. As duas de baixo ali já está... Já está praticamente liberando, ó. Ok. Aqui a gente já retirou. Ó, aqui, ó. Não deu para mostrar aquela hora, mas aqui está o modelinho dele, ó. Ó, é um ventilador, o modelo dele é NV15-6P. Beleza? É um ventilador, a potência dele é 50 watts. Ok? Tem uns que vem marcado a potência, tem um que já vem marcado direto a amperagem dele. Ok? Esse vem marcado a potência. Então, para a gente saber com que amperagem que ele trabalha, a gente tem que dividir a potência dele pela sua tensão residencial aí, ok? Que é ou 110 ou 220 volts. Então, vamos prosseguir? Ó, aqui a gente já consegue fazer o teste, ó. Ó, você pega aqui, ó, nos dois fiozinhos do capacitor dele, ó, e desencapa. Desencapa um pedacinho, ó. Ó, isso daqui, ó, tá vendo? Deixa aparecer um pedacinho do fio, ó, igual eu fiz aqui, ó. Ó, vamos no outro aqui, mesma coisa. Depois a gente isola aqui novamente, ó. Ó, tá vendo? Desencapei os dois. Aqui, qual que é o teste aqui, você já consegue fazer para saber se o teu fusível está aberto ou não. Vamos pegar o multímetro aqui. Vamos colocar ele na escala... Na escala do teste sonoro aqui, né? Que é o teste de continuidade, ó. O teste do beep, ó. Ó, vamos pegar o pino macho dele aqui, o plug. Ó, um desses pinos aqui, ele tem que apitar com algum dos fios, dos dois fios aqui do capacitor. Deixa eu chegar aqui para vocês verem, ó. Se nenhum dos pinos apitar, é porque o fusível está queimado. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o porquê disso, ó. Ó, vamos colocar aqui, ó. Tem que apitar, tá? Não basta só acusar alguma resistência no multímetro. Tem que apitar. Resistência zero mesmo, ó. Ó, vamos pegar aqui, ó, esse pino com o verdinho aqui do capacitor. Nada. Nada. E vamos pegar aqui com o pretinho. Ó, nada, nada. Vamos pegar agora o outro pino aqui, ó. Ó, vamos lá com o verde. Ó, nada, não acusou nada. E também não acusou nada. Ó, tem que apitar, porque se o interruptor dele estiver ligado, você vai ver que vai acusar alguma coisa aqui, vai dar alguma resistência, mas não vai apitar, ele tem que dar resistência zero. Ó, vou ligar o interruptor aqui para vocês, ele estava na posição zero, ó. Ó, coloquei aqui na posição três, pode ver que agora ele vai acusar alguma coisa aqui, ó, mas não vai dar aquele apito, ó. Ó, esse não, algum deles aqui vai. Esse também não. Vamos ver o outro aqui. Ó lá, tá vendo? Não basta isso daqui, ó. Isso daqui está acusando uma resistência aqui, ó. Ó, para vocês verem, ó. Ok? Então não basta isso, ele tem que apitar. Ó, então com esse teste aqui, você já pode ter certeza que o fusível dele está rompido com esse simples teste aqui. vocês entenderam bem. Faz com um pino, vai nos dois e vai no outro pino e testa nos dois. Se não apitar em nenhum é porque o teu fusível está rompido, ok? Ó, vou pegar uma rubina aqui, ó, que está aqui na parte de fora, só para vocês entenderem. Ó, é a mesma ligação daquela ali, tá? Ó, para vocês verem, ó. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Aqui está o pino, ó. O pino que vem da rede, né, da nossa tomada. Ó, pode ver que do pino tem um fio comum dele. O fio comum, gente, é aquele que não passa pelo interruptor. Na maioria dos ventiladores é assim, ele sobe direto para o motor, tá vendo? Ele não passa pelo interruptor, pela chave liga-desliga aqui. Ele já sobe direto. E aqui está o outro fio que vem da rede que passa pelo interruptor. Aí é interligado esses três aqui onde é a velocidade alta, a velocidade média e a velocidade baixa, ok? Que é aqui que faz o controle da velocidade. Então aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, pegando, com esse teste vocês, por enquanto, não precisa nem saber qual é o fio comum. Primeiramente, a gente está procurando para ver se o fusível dele está queimado. Ó, esse daqui é um que está com o fusível ok, ó. Esse fusível dele não está queimado. Vamos ver com o fio do capacitor, ó. Está vendo, ó? Acusou alguma resistência lá, mas não apitou. Vamos ver o outro aqui, ó. Ó, acusou também alguma resistência, mas não apitou. Vamos pegar o outro pino aqui, ó. Vamos ver, ó. Novamente, ó. Ó, acusou, mas não apitou. Vamos pegar o outro aqui, ó. Ó, apitou. Está vendo, ó. É isso que eu falo para vocês, ó. Então, esse fio que você está vendo aqui, ó, que vem nesse pino aqui, é o que é o fio comum, que é esse fio preto aqui, ó, que é o que não passa pelo interruptor. Ó, esse fio aqui, ó, que vem do pino, que é esse marronzinho, ele emenda nesse fio preto, que sobe direto aqui para a bobina, que é o fio comum da bobina. Esse fio comum aqui, ó, por que que ele tem que apitar se o fusível estiver ok? Porque o fusível, ele é ligado, ele é feito, ele é ligado entre o fio comum e o fio do capacitor e o fio da bobina. Então, primeiramente, ele é ligado no fio comum. Aí passa pelo fusível, que é um fusível assim, ó. Ó, o fusível é desse jeito, ó. Ó, ó. Ele vem aqui na bobina, o fio comum é ligado numa perninha dele e a outra que sai aqui, ó, que ele tem que dar continuidade para sair aqui, ó, passa tudo pelo fusível aqui, ó. Passou pelo fusível, o outro aqui é ligado nesse fio do capacitor. No caso, é que é esse daqui, ó. No caso. Ok? Então, quer dizer, se o fusível não romper, não vai dar resistência zero o fio comum com nenhum dos fios do capacitor. ou seja, não vai apitar o multímetro. Então, esse é um teste que você já mata a charada para saber se o seu fusível está ou não queimado. Ó, de forma bem simples, ó. Não tem erro, ó. De novo, repetindo, ó. Ó, vai apitar, ó. Então, quer dizer, aqui você já identifica, ó, que é o que tem que saber quando você for, se você for querer ali fazer uma ligação direta ou se você for colocar outro fusível, primeiramente, você tem que identificar qual é o fio comum. Ok? Só lembrando, o fio comum é aquele que não passa pelo interruptor, na maioria dos ventiladores ele sobe direto, ok? Então, só se você olhando lá no interruptor, você já vai conseguir identificar qual é o fio comum. Com exceção nos ventiladores da Arno. Nos ventiladores da Arno, os dois fios que vêm da rede, eles passam pelo interruptor. Mas, pelo padrão da Arno, o fio comum da Arno vai ser o fio vermelho. Então, vocês viram aqui, ó, dentro, nesse, nessa proteção aqui que vai passar os quatro fios no ventilador da Arno, você achou um fio vermelho aqui, você já sabe que é o fio comum. Beleza? Então, vamos continuar aqui, então. Como eu falei pra vocês, testamos aqui e vimos que não apitou. Então, já sabemos que provavelmente o fuzilho tá rompido, tá queimado. Claro, pode também acontecer desse cabo aqui, você testou com os dois fios do capacitor, não apitou, não apitou nada. Pode acontecer desse cabo também tá rompido em algum ponto. Beleza? Por isso que é importante, então, em vez de você pegar aqui do cabo, você pega aqui direto do fio comum. Também. É muito difícil quebrar esses cabos de ventilador aqui, porque não é um cabo que a gente fica mexendo pra lá e pra cá, né? Então, eles são muito raros mesmo de se romper. Então, vamos continuar aqui, então. Ó, então, já pelo teste que fizemos aqui, provavelmente já deu pra perceber aqui que o fusível desse daqui tá queimado. Por isso que ele tá totalmente apagado. Ó, vamos retirar aqui a parte de baixo pra vocês entenderem aqui melhor. São travas também, ó. Aqui você vai empurrando que ela sai, ó. Ok, já retiramos. E aqui, ó, tá bem encaixado. Aqui, ó, vamos tirar aqui que a gente já consegue ter acesso ao interruptor dela ali, ó. Ó, como você está vendo aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, o fio comum não passa pelo interruptor, tá vendo? Ele tá vindo aqui do pino aqui do nosso ventilador, ó. Ele já é... Ó, veio aqui, ó, tá vendo? Esse daqui são os fios que já sobe direto lá pra bobina, ó. Esse fio preto aqui, o fio que vem da rede, ó, já é emendado nesse fio preto e já vai direto pra bobina. E agora, esse fio azul, ó, que vem da rede aqui, ó, que vem aqui do nosso pino, que vem da rede, é o que passa pelo interruptor que faz a distribuição aqui das velocidades alta, média e baixo, ok? Então, se você às vezes tiver dúvida se o seu pino possa estar com defeito ou se o seu cabinho possa estar rompido também, você pode fazer o teste aqui, ó. Pega com o multímetro logo daqui do teu fio comum, ó. Pegou aqui, ó, o mesmo teste que a gente fez naquela hora. Encosta aqui, ó. Ó, e rela nos dois fios do capacitor, ó. Relou, ó. Não apitou em nenhum dos dois é porque o fusível tá queimado, ó. nada e nada. Deveria apitar o fio comum que a gente já identificou aqui deveria apitar em algum dos dois, ok? Então, vamos prosseguir aqui e vamos ver, então, como que a gente faz a substituição ali, então. Deixa eu voltar aqui novamente no lugar. Isso daqui ele é só encaixado aqui, ó. Beleza? Já colocamos vamos encaixar aqui também. Beleza? Já colocamos tudo aqui no lugar. Ó, vamos continuar aqui desmontando vamos tirar aqui o fio do capacitor que vai se parafuso aqui, né, na parte de cima que prende ele. ok. E vamos retirar essa caixinha de engrenagem que é responsável pela oscilação dos ventiladores, né? Vai tirar também um parafuso desse lado e dois do outro lado. aqui só puxar. ó, ó, aqui, ó, como eu comentei lá com vocês que o fio comum é o fio preto então esse fio preto aqui que entra para a bobina a gente já pode cortar ele que ele não vai mais poder entrar por aqui, ok? então vamos tirar ele fora aqui, ó só o fio preto beleza? Esse aqui vem de lá do pino da rede, ok? O que sobe direto o que não passa pelo interruptor já vamos cortar ele aqui, ó cortou aqui ele não vai ficar relando nem nada não tá tudo longe dele ali não vai ter perigo de entrar em curto com nada já tiramos ele fora aqui ó, aqui vamos vamos desencapar aqui, ó para ter um espaço aqui para a gente trabalhar para a gente tirar ele fora ó, com um pouquinho de cuidado vocês veem aqui, ó vamos tirar essa capinha aqui sempre muito cuidado puxar aqui, tá gente? que essas fiação aqui da bobina são bem frágil mesmo, ó com um jeitinho você consegue vir tirando sempre com o foco da gente pegar o fio preto aqui, ó sem mexer nos outros deixa eu puxar ele aqui com o alicatinho que aqui já está mais fácil da gente pegar ele ó, aqui, ó beleza, ó não cortamos os outros nada não danificou os outros fios, ok? tudo no lugar já conseguimos tirar o preto o fio preto aqui vamos desencapar um pedaço dele aqui e já emendar um outro fio aqui a gente já consegue ter certeza ó se é o fusível que está rompido ó, desencapamos aqui e vamos emendar aqui um outro fio no nosso fio comum aqui, né? beleza aqui eu não vou isolar não, tá? mas tem que tomar cuidado para não relar a mão aqui não deixar também encostar na bobina ok? só para a gente fazer um teste aqui ó agora vamos colocar ele na tomada e vamos relar nesse daqui e nesse daqui para ver se vai rodar o que interessa para nós é ele rodar o eixo dele no sentido horário um fio que ele rodar no sentido horário é porque é o fio certo do capacitor onde a gente vai fazer a ponte com o com o fusível que entra o fio comum e o fio do capacitor onde esse fio comum aqui vai estar levando tensão através de um desses fios aqui do capacitor beleza? vamos colocar ele aqui na tomada então deixar ele na posição ligada né? ele está na posição ligada na velocidade 3 com cuidado vem aqui ó vamos encostar aqui ó deixa eu segurar aqui para mostrar aqui para vocês ó ó vamos pegar aqui primeiro o preto aqui do capacitor ó tá lá beleza vamos ver o outro então vamos ver aqui que lado que a gente vai precisar né? olhando aqui de costas não deu para ver direito ó a gente precisa aqui ó que ele gira para dar vento nesse sentido aqui vamos ver se é com o fio preto ou com o fio verde deixa eu pegar só uma etiquetinha para a gente acompanhar aqui olha lá com a etiquetinha aqui ó que dá para a gente acompanhar o lado correto aqui vamos lá então cuidado né para não relar ó então é o preto dá para ver ele aqui com o preto ele rodou no sentido olha lá sentido horário normal ok então o fio que a gente precisa é o preto pode ver que no verde ó ele vai rodar anti horário para trás olha lá roda para trás não sei se a câmera está dando para pegar bem rodou para trás ó esse que a gente precisa olha lá então o fio correto que a gente vai precisar aqui é o fio preto tá fio preto ele vai rodar no sentido que a gente precisa que é o sentido horário que é o que o ventilador aí roda só tirar aqui já vou pegar aqui então para a gente estar isolando aqui o fio verde aqui né depois a gente isola ó se você quiser ligar ele direto o que que você faz você pega esse fio comum e já emenda ele direto aqui nesse fio preto vou colocar aqui de novo na tomada tá mostrando para vocês ó pegou o fio comum ó se você já pegar e emendar ele aqui direto aqui ó pronto aqui ele já vai estar ligando direto mas não vai ter o fusivo de proteção beleza então qual que é a importância de primeiramente vamos falar um pouco o que faz queimar muito esse fusivo foi igual eu falei para vocês não basta quando você for trocar um fusivo de um ventilador você apenas trocar e colocar ele você tem que ver o porquê que ele queimou o fusivo igual eu falei para vocês verifica se o eixo dele não está travado porque acontece muito dele travar a bucha e queimar o fusivo acontece dele cair às vezes a pessoa coloca ele de cima da cadeira ele acaba caindo e acaba saindo da grade da frente e fica a hélice dele travada no chão onde ele fica funcionando não roda e só vai aquecendo a bobina onde rompe o fusivo e pode acontecer também caso você colocar também na tensão errada se ele é 110 e você colocar ele na tensão 220 também vai queimar o fusivo mas o que acontece demais gente demais mesmo de queimar esse fusivo é eu não sei se é porque é uns fusivos muito ruins que estão vindo nos ventiladores hoje em dia porque entra para mim muitos ventiladores novos mesmo que você vai ver o ventilador não está travado o ventilador não está com a bobina em curto e você vai ver o fusivo queimado o ventilador novinho então acontece demais pico de tensão na rede acontece também de queimar o fusivo ok então não é só motor em curto que queima o fusivo não é eixo travado ok também pico de tensão apenas o fusivo de hoje é tão ruim que a gente compra pequenos picos de tensão que dá na rede já é o suficiente por isso que entra muitos ventiladores novos para a gente e vocês vão ver o fusivo deles está queimado o que eu uso em geral nesses ventiladores de mesa eu não vou conseguir focar aqui para vocês que eles são bem pequenininhos é um de 135 graus de 2 ampere isso daqui você pode usar geral você compra de bastante no mercado livre se for comprar ele picado em algum lugar que vende componente eletrônico você vai pagar na faixa de uns 10 reais cada um sai um pouco caro mas isso daqui se você compra de bastante no mercado livre você paga bem baratinho neles mesmo e a importância de você ter o fusivo é porque você vai estar protegendo a sua bobina por exemplo se você fazer uma ligação direta nele ele vai funcionar logicamente corre risco de pegar fogo eu particularmente eu nunca vi isso até se alguém já presenciou algum ventilador pegar fogo até comente aí embaixo pra gente que tem muita gente que tem dúvida a respeito disso eu já vi ventilador com a bobina em curto ligado direto aonde ele chega a derreter essa proteção aqui dele de de plástico aqui mas chegar a ponto de pegar fogo eu nunca vi eu nunca vi mas é interessante você ter o fusível que com isso você protege a tua bobina vamos supor é muito fácil travar uma buchinha travou a buchinha aqui travou o eixo quer dizer na buchinha aqui você perde a tua bobina à toa se o seu ventilador estiver ligado direto se você tem um fusível ele vai travar o eixo vai esquentar a bobina e vai abrir a tua proteção que está aqui já para proteger a tua travou a hélice caiu da cadeira saiu a grado da frente ou quebrou e deixou travada a hélice ele vai ficar tentando funcionar não vai vai esquentando esquentando até que se ele tiver com o fusível térmico ele queima o fusível térmico para estar protegendo a tua bobina eu acredito que a ponto de pegar fogo ele não chega porque igual falei para vocês eu particularmente nunca presenciei isso mas eu acredito que não chega porque essas fiação dessas bobinas desses ventiladores de hoje em dia são muito sensíveis tanto se você for mexer num fechamento de fio desse daqui para estar fazendo a troca de um fusível você corre risco de quebrar tudo esses fios são muito fininhos demais tem que ter todo cuidado do mundo eu acredito que se ela chegar numa temperatura a ponto de estiver perto de pegar fogo eu acredito que ela se rompe porque ela é muito fraquinha demais ela vai derreter esse verniz de proteção vai grudar um na outro e vai romper a bobina e cortar a tensão aqui então deixa eu já isolar esse fio verde do capacitor que aqui nele a gente não mexe mais o que vai interessar aqui para gente que a gente já fez o teste é o fio preto né esquecer de isolar colocar ligar ele direto aqui para a gente fazer um teste vamos pegar aqui deixar ele funcionando direto para fazer o teste é bom vocês ter um alicate amperímetro digital ok porque no amperímetro analógico como ele puxa a corrente mínima eu acho que não chega nem a meio ampere praticamente não vai nem mexer um amperímetro analógico ok então com mais precisão onde você faz o teste é com esse amperímetro digital ok você coloca aí na escala de 20 amperes onde vai ter uma medida mais precisa é onde você consegue ver se a tua bobina está em curto ou se a tua bobina está boa para usar caso você não tenha um amperímetro para fazer teste como vocês fazem não vai direto trocando fusível liga ele direto conforme eu fiz aqui deixa ele funcionar na faixa de uma meia hora sempre quando dá meia hora você vem e coloca a mão na bobina para ver se vai estar super aquecida vai estar quente sempre colocando a mão deixa funcionar mais ou menos uma hora porque se a tua bobina estiver em curto você vai colocar a mão que vai estar quente mesmo você já tira o dedo na hora porque esquenta mesmo quando a bobina está rodando em curto então por exemplo deixou com uns 10 minutos ali você já coloca a mão deixa mais uns 10 minutos coloca a mão e vê se ela vai super aquecer caso você não tenha o multímetro ok porque se você colocar um fusível em uma bobina em curto o que vai acontecer o ventilador vai funcionar meia hora e a bobina vai super aquecer e vai queimar o fusível novamente você acaba perdendo o fusível à toa então não vai já direto colocando o fusível sem fazer esse teste de ligação direta ou se você quer nesse momento por exemplo opa não tenho fusível agora quero deixar ele ligado direto até eu comprar meu fusível faz a ligação direta mas testa também se ela não vai aquecer a bobina se não vai aquecer porque igual falei na maioria das vezes esse fusível queima por pequenos picos de tensão na rede mas na maioria das vezes ele pode estar travado a maioria das vezes pode estar a tua bobina em curto beleza e se você deixar ligado direto com a bobina em curto o ventilador vai superaquecer vai feder queimado vai correr o risco de derreter a parte de plástico dele ok então sempre primeiramente faz esse teste que é muito importante vamos ligar ele aqui vou ligar ele está rodando normal vamos pegar o amperímetro primeiro vamos ver isso que eu vou estar passando aqui para vocês serve para qualquer eletrodoméstico na maioria dos eletrodomésticos que vocês vão ver vai vir o número da potência mas quando não vem o número da potência por exemplo em motor de máquina de lavar já vem a amperagem certa desde na máquina da console mesmo é 3,3 ampere ou seja ferramenta elétrica em geral tudo você consegue fazer um teste se o motor está ok se o motor não está rodando em curto ok se o motor está ainda bom para trabalhar você consegue fazer tudo o teste com amperímetro se não tem a amperagem marcada o que vocês fazem você vê a potência tudo vai ter uma etiquetinha especificando por exemplo esse daqui tem uma potência de 50 watts você pega aqui você divide dividindo pela sua tensão pegar celular aqui calculador dividindo 50 watts aqui a minha tensão aqui residencial é 110 volts vamos dividir para 110 volts 110 volts né igual não chega a meio ampere 0,45 0,46 provavelmente então se você tirar a medida aqui da amperagem e tiver acima disso tiver chegando a quase 1 ampera ou tiver quase o dobro disso daqui se tiver muito acima é porque provavelmente a bobina não dá mais para você usar provavelmente a bobina está em curta ok então aqui 0,45 vamos ver aqui quantos ele está dando o alicate amperímetro vamos colocar ele aqui na escala de de 20 amperes aqui deixa ele zerar colocar aqui só para ele zerar vamos pegar aqui cuidado aqui abrindo espaço vamos pegar aqui vamos ver quantos ele vai estar marcando espera aí aqui não deu para ver chega um pouquinho mais para frente beleza olha lá ok tá beleza para uso chega está dando um pouco até abaixo tinha que dar 4,5 está dando 2,6 tem vez que chega a 3 varia um pouquinho ok como é uma amperagem muito baixa que eles trabalham é difícil você pegar uma amperagem precisa se fosse um multímetro que tivesse a escala de 10 ampere você conseguiria pegar uma amperagem mais precisa no caso esse daqui por exemplo roda com menos de meio ampere esse ventilador que é a potência de 50 watts apenas com esse de 20 já é um pouco alto ainda para você medir mas medindo aqui já dá se tivesse por exemplo se esse motor tivesse em curto ele já estava sapecando aqui um pouquinho que ele roda ele já estava sapecando e essa amperagem aqui estaria lá em cima 4,5 ia estar 7 ia estar 6 ou até 8 beleza então pelo teste que a gente fez já deu para já dá para saber que deixa eu desligar ele aqui já dá para saber que a bobina não está em curto e está boa para uso ainda não está superaquecendo então só colocar o fusivo que provavelmente vai rodar muito tempo ainda ok galera lembrando que esse teste não serve só para ventilador você faz com qualquer tipo de eletrodoméstico divide a potência dele pela sua tensão se for 220 divide por 220 que você vai saber se a amperagem está de acordo com o que é especificado do seu eletrodoméstico beleza se você acha também que tem um eletrodoméstico que está gastador por exemplo a geladeira fica na dúvida estou achando que a minha geladeira está gastando demais pega faz o teste faz o teste na amperagem dela vê como que está você pode fazer assim também peraí eu não expliquei aqui para vocês aqui eu peguei aqui pelo fio de alimentação mas mais correto você faz assim aonde você liga está vendo tem um fio uma tomadinha que tem um espaço sempre para fazer o teste você tem que pegar só um fio você faz aqui também vamos pegar aqui ligar ele novamente vamos colocar ele na velocidade 3 vamos pegar lá colocamos ali na escala de 20 e vamos pegar aqui olha lá 2,6 2,5 pegamos um fio 2,3 2,2 vamos pegar o outro aqui mesma coisa bareia às vezes pouquinha coisa beleza então se você quer tirar com quantos sateu eletrodomésticos a geladeira ou qualquer ferramenta elétrica que você tem se está trabalhando com o motor ok ou se o motor está acima da amperagem dele pega uma tomadinha igual essa com amperímetro você faz com amperímetro analógico é difícil você conseguir uma medida exata nele beleza só tirar aqui então vamos lá para o que interessa vamos estar fazendo então aqui vamos estar colocando o fusível aqui no lugar tirar aqui aqui eu já vou isolar porque aqui a gente não vai mais mexer ela não está esquentando nada a bobina tá beleza então aqui a gente não vai mais mexer deixa deixa beleza aqui eu vou tirar esse parafuso só aqui que eu vou colocar esse fusível bem nesse ponto aqui a gente não vai mexer onde está o outro aqui porque às vezes na maioria das vezes você tira esses lugares aqui onde fica o fusível às vezes a fiação está podre por baixo dele você acaba arrebentando tudo a fiação então evita mexer no fechamento de fio deles ok vamos estar retirando aqui esses quatro parafusos aqui a gente já consegue colocar ele ali sem precisar mexer no fechamento de fio dele ok vamos lá Beleza, vamos passar esse fio por aqui Que é onde ele vai ficar É para cá Passar ele por aqui Para a gente arrumar um lugar bom para ele ficar Vamos retirar aqui agora Essa proteção Só puxar ela aqui Não precisa nem retirar nada daqui Aqui a gente já consegue trabalhar Aqui O lugar que a gente vai colocar Ele vai ser bem nessa posição aqui Vamos fazer o que? Vamos pegar Esse fio aqui está grande Não vamos mexer aqui No fechamento de fio Vamos pegar aqui Depois a gente corta para ver o tamanho Vamos aumentar um pedaço de fio aqui E já isolar Isso daqui é o que está saindo aqui do nosso capacitor Fique com muito cuidado Para não bater nada Lá na bobina Já vamos isolar Aqui já vamos pegar esses dois fios aqui E já fazer uma ponte neles com o fusível no meio Aqui já fica um espaço para a gente colocar o fusível E está prendendo ele logo ali na bobina Vamos pegar um espacinho maior aqui Vou cortar aqui Vou cortar aqui um pedaço que não precisa ser tão grande Desencapar aqui E desencapar o que está saindo aqui do capacitor Lembrando que esse daqui é o fio comum E esse daqui é o que está vindo do capacitor Perante esse fio do capacitor aqui É que a gente vai estar conseguindo alimentar a bobina Ok? Para estar fazendo a ligação direta Para estar fazendo a troca do fusível O que quer dizer? Sem precisar mexer no fechamento de fio dela É que a gente vai estar conseguindo alimentar a bobina Beleza, vou dar um pingo de estanho aqui Para não correr o risco de soltar Já fizemos a ponte ali Deixa eu dar um pingo de ácido aqui Para estar em grudar melhor Ok? Beleza, está no lugar Já estanhei aqui Está beleza Se eu só colocar uma fita Era para eu ter colocado um espaguete antes Nas duas aqui Mas eu esqueci Mas basta isolar só um lado Para não estar entrando um lado em contato com o outro Porque se um lado entrar em contato com o outro Fica a mesma coisa de estar ligado direto Beleza? Vou colocar uma fita só em um lado Para a gente colocar uma proteção ali do espaguete Para a gente já estar colocando ela no lugar Vou pegar esse lado aqui Isso aqui a gente tem um espaço Beleza, coloquei uma fita aqui para isolar Olha o jeito que está Não vai conseguir encostar um lado no outro O que a gente faz agora? Pega um espaguete Coloca aqui para a gente já prender Para estar colocando ele lá na bobina Colocou aqui, está vendo? Prendeu e ele não vai ter contato direto com a bobina O espaguete vai ter o contato Aqui é bom prender Colocar uma abraçadeirinha Para ele não escapar Vou colocar aqui Beleza Só a gente colocar ele no lugar dele lá agora Que vai funcionar Ok Para prender ele aqui na bobina A gente vai colocar ele bem nesse lugar aqui Vamos passar ele por aqui Passou ele por aqui Que não vai atrapalhar em nada Não vai atrapalhar em nada Aqui também no capacitor E aqui a gente prende ele Vai prender ele bem aqui Assim Assim fica melhor Deixa eu colocar aqui essa fitinha para baixo Vou tirar essa abraçadeirinha aqui Que ela vai atrapalhar A abraçadeirinha já vai prender junto lá na bobina Beleza Daí a gente vai colocar lá e prender Primeiro vamos passar uma abraçadeira lá na bobina Pode ver que ela tem um espacinho aqui Um recortinho Que vai passar uma abraçadeirinha aqui Certinho Mesma coisa por onde ele passou ali No original Basta uma abraçadeira para ficar bem preso Vamos passar ela lá por trás Já passou Olha a pontinha dela ali Aqui você já coloca O fusível aqui Que está nessa posição aqui E aqui é só prender com a abraçadeira Vamos prender ela aqui Depois a gente prende ali na frente Para não correr risco Dela ficar encostando No induzido Beleza Está bem preso Ficou bem preso E aqui também ela não encosta no induzido não Ficou longe Olha para vocês verem Aqui está a posição que está o fusível Aqui ele já está encostado aqui na bobina Mas vamos passar mais uma aqui Para ficar bem firme Só se você entorta a pontinha dela Vamos passar ela por aqui Entorta a pontinha dela Você consegue passar Aqui vamos colocar tudo no lugar aqui novamente Colocar a bobina na posição dela aqui Ok A parte da carcaça aqui Para se localizar Esses dois lados aqui Que tem dois furos para parafuso Ele vai para cá Ela é colocada assim Ela vai entrar no jeito certo Beleza Só colocar os parafusos Pode ver que nenhum fio atrapalhou Não tem nenhum fio relando no induzido Olha para vocês Ele vai rodar perfeito Não está encostando Ok Vamos colocar o parafuso aqui E aqui a gente já faz um teste Um teste Beleza Está no lugar rodando Beleza Não ficou nada travado Só dar uma ligadinha aqui Ver se está ligando normal Para a gente terminar de montar ele Beleza Perfeito Fusível Funcionando perfeitamente No novo lugar dele aqui Onde não precisou mexer Onde estava esse lugar antigo Vamos colocar aqui agora A caixinha de engrenagem dele Esse parafuso Desse lado aqui É preso aqui com o fio Colocar aqui o capacitor Aqui no lugar dele Ele é preso bem aqui Ok Está oscilando Normal Perfeito Terminar de montar aqui rapidinho Tirar essa Terminar de montar aqui rapidinho Daí a gente já finaliza É só colocar essa capa aqui Agora Esse fio aqui Se ele ficar um pouco esticado Ele tem um pouco de sobra Aqui Está vendo Você pode deixar ele aqui De boa Que ele tenha sobra dele aqui Ok Ele tem um joguinho para frente E para trás Aqui é normal Ele não pode ter jogo para lateral Se não é as buchas que está Defeituosa Colocar aqui a grade Para a gente já está Colocando a hélice dele Essa grade aqui Ela é só apertada Beleza Essa parte de trás aqui Esse pino dele É só encaixada Ok Colocar a hélice no lugar E apertar ela Sentido anti-horário Travar ele aqui Para a gente dar uma Tadinha para vocês verem Olha Olha que vento Beleza Está no dois Vou colocar no três Ó Ó Ó Ó Ó Ó O teste que também No último teste Que dá para vocês saber Para ter certeza esse ventilador de vocês está travando, vê se ele está rodando forçado você liga ele na velocidade máxima e desliga, no que você desliga ele tem que continuar rodando um pouquinho para parar se após você desligar ele já dá aquela freada brusca, é porque ele está rodando forçado, precisando às vezes uma lubrificação resolve ou se a lubrificação não resolver aí é só troca de bucha, você faz assim liguei no 3 deixa ele pegar a velocidade depois que ele pega você pega e desliga, tem que fazer igual esse, só continuar rodando um pouco depois de desligar, está vendo? demorou um pouquinho para parar, isso é sinal que ele está rodando levinho, como deve ser não está rodando forçado, ok? então fica a dica para vocês aí galera, enfim vamos finalizando esse vídeo hoje, só lembrando se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e deixa marcada a opção todos para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal e muito obrigado mesmo para você que deixou o seu joinha, ok? JM Soluções a sua melhor opção um abraço e até a próxima meus amigos e aí Obrigado.